E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do Clube do Design, Liute Christian falando aqui no vídeo de hoje eu vou te ensinar a criar um foto álbum, um álbum de fotografias utilizando o Adobe InDesign e a gente vai introduzir também um conceitinho básico sobre grid modular, um grid tipográfico bem marotão aqui, pra você aprender a organizar bem os seus projetos e desenvolvê-los de maneira estruturada. O material que a gente vai criar nesse vídeo aqui eu vou deixar disponível pra download lá na loja, acessa loja.design, vai estar disponível lá, o link vai ficar aqui na descrição, é claro, pra você saber mais rapidamente. Na verdade, esse vídeo aqui abre uma série de infoprodutos que eu vou criar aqui no Clube do Design, você vai poder baixar o layout que eu vou criar aqui no InDesign, você vai baixar lá todos os arquivos do InDesign pra você utilizar gratuitamente e é claro que eventualmente eu vou adicionar lá mais algumas versões de álbuns mais aprimoradas, onde vai ser necessário que você faça uma pequena contribuição pra você ajudar no meu trabalho, mas não vai demorar ainda mais lá na frente, por enquanto você pode baixar de graça, não tem problema. O link tá aí na descrição, conheça a loja e é lá onde a gente vai colocar muita coisa da hora que a gente vai aprender a criar aqui no Clube do Design, você nem precisa comprar se não quiser, mas você vai aprender aqui de grátis, só se você quiser ajudar no meu trabalho, você acessa lá e faz aquisição de qualquer coisa que esteja à venda lá, só pra me ajudar mesmo. Além disso, esse vídeo aqui é um oferecimento da Suíte Criativa, a minha plataforma de cursos, fazendo um jabazinho aqui do meu curso de InDesign. A gente já tá no segundo módulo, terminando o segundo módulo agora, acessa aí o link que vai ficar na descrição, curso baratíssimo, com certificado, aulas totalmente online, com suporte meu, você conversa comigo, tira suas dúvidas comigo. E se você quiser conhecer um pouquinho da grade curricular que já está disponível, acessa aí o link na descrição, clica aqui em currículo, você vai ter a chance de acessar o que já tá disponível lá, inclusive tem aulas gratuitas pra você acessar diretamente aqui no currículo, pra você dar uma conferida, e aí se você se interessar, compra aí, ajuda no meu trabalho, já ganho certificado de InDesign, marotíssimo aí, metodologia aprovada por mais de 600 alunos, tá? A gente tá chegando aqui em quase 600 só no curso de Illustrator, mais 147 alunos no curso de InDesign, faça parte, eu sei que você vai gostar. E antes que o pessoal que reclama que eu falo demais no começo dos vídeos, comece a reclamar aqui nos comentários, todas as imagens usadas nesse tutorial foram extraídas do Pexels, é um banco de imagens totalmente gratuito, e isso aqui não é jabá, é um banco que eu uso sempre que eu preciso usar alguma imagem, seja pra tutorial, ou pra fazer alguma firulazinha pra algum projeto que eu esteja desenvolvendo, tá bom? E antes que você me pergunte, é claro né, Liute, as imagens do Pexels podem ser utilizadas para fins comerciais, eu posso usar nos trabalhos dos meus clientes, acessa Pexels, clica bem aqui, olha, licença, tá vendo? Contrato de licença do Pexels, e você vai descobrir que sim, os contratos do Pexels são Creative Commons Zero, né? O zero, onde você pode usar para qualquer propósito legal, incluindo download para uso pessoal e todo tipo de uso comercial. Então dá uma conferida aí, você pode inclusive fazer uma doação se você quiser, mas vamos lá, pra encontrar as imagens que eu vou usar aqui, é só você acessar o Pexels e digitar aí P.O.Play, ou People, tá? Pesquisar por pessoas em inglês, você vai encontrar uma tonelada de fotos, eu peguei um bocado, olha só, peguei um monte de fotos mesmo, é só pra usar de exemplo, e o nosso objetivo aqui é justamente estruturar um álbum de fotos, olha só, utilizando o Adobe InDesign. Começando também com algumas dicas, o nosso objetivo aqui não é te ensinar como fazer apenas este álbum de fotografia, que convenhamos, tá bem simplão, o objetivo aqui é criar um negócio bem minimalista, bonitinho, organizado, e com o que você vai aprender aqui, você pode utilizar para criar qualquer outro tipo de projeto, seja álbum de fotografia, ou um catálogo, ou seja lá o que for, fica a seu critério. Primeiro, o objetivo aqui da gente é aprender, e por isso isso aqui é uma videoaula, e não apenas tutorial, então o conteúdo pode ficar um pouquinho grande, porque eu preciso explicar muito bem cada conceito, pra galera que não manja muito bem das paradas. Então vamos lá, primeiro, abrindo o InDesign Creative Cloud 2017, a gente vai pressionar o Ctrl N aqui, pra criar um novo documento, e aí eu vou selecionar aqui a definição Print, no tamanho A4, e a gente vai tentar criar um documento que você possa imprimir em casa, tá bom? Então a gente não vai usar sangria, não vai utilizar imagens que toquem a borda da página, pra gente evitar aí justamente utilizar sangrias, utilizar recursos que precisem de acabamento por recorte. Depois de selecionar aqui Print e A4, importante mencionar que se você usa uma versão antiga do InDesign, com aquela janelinha padrão ainda de novo documento, não tem problema, é basicamente a mesma coisa, escolhe Print lá, tamanho A4, dá na mesma, no tamanho aqui da página você vai escolher aqui, a quantidade de Coulomb, você vai deixar uma, o Coulomb Gutter aqui você pode deixar do jeito padrão, a gente não vai mexer nessa configuração aqui agora, você só pode mexer, caso você queira, aqui nas margens, olha só, deixando uma margem de 12mm ou 10mm fica a seu critério. Não vamos mexer na sangria, então a gente vai clicar aqui, ah, só confirmando, tá? Deixa habilitada a opção Face & Pages, que são páginas opostas, pra gente criar um catálogo bem estruturado, bonitinho, com página 1, página par, página ímpar, aí assim por diante, beleza? Fazendo isso, é só clicar no Create e pronto, a gente vai ter, opa, acabei fazendo besteira, né? O meu documento ficou com a página em pé. Clica aqui em File, Document Setup ou Arquivo, Configuração de Documento e aí você vira a orientação clicando aqui, é só clicar no OK e pronto, nosso documento está do jeito certo. Algumas coisinhas básicas que você precisa entender. Quando você cria um novo documento no InDesign, ele automaticamente, aqui no painel de páginas, ele cria um mestre padrão, que se chama A Master. Esse mestre serve basicamente pra que a gente possa colocar elementos que vão se repetir por todas as páginas. É claro que o conceito é um pouquinho mais abrangente, dá pra usar pra muito mais coisa, mas inicialmente é isso. Antes de a gente prosseguir, modifique o seu espaço de trabalho pra o espaço Tipografia. É só clicar aqui no alternador e selecionar Tipography ou então clica aqui em Window, Janela, Workspace, que é a área de trabalho ou espaço de trabalho e você seleciona aqui Tipography. Se você já tiver com o espaço de tipografia selecionado e mesmo se ele estiver tudo bagunçadão, clica aqui em Reset Tipography pra voltar ao normal. Peço desculpa se eu tô falando muito rápido, é porque senão o vídeo vai ficar grande pra caramba, tá? Eu vou tentar fazer aqui explicando direitinho, mas falar um pouquinho mais rápido pra ele não ficar muito longo. Se você tiver qualquer dificuldade, você pode usar os comentários aqui embaixo pra perguntar. E se você não entendeu, volta, repete. O legal do vídeo é isso, você pode ver quantas vezes você quiser. Bom, vamos lá. A gente vai fazer uma modificação no nosso A Master, que é o nosso mestre aqui no painel de páginas, que é justamente fazer a nossa composição, a nossa grade ou o nosso grid, se você assim desejar. Inclusive, se você visitar a minha biblioteca de referências, que fica aí na descrição também, você vai encontrar alguns livros legais pra estudar sobre o assunto. Mas vamos lá. Acessando aqui o A Master, a gente vai dar dois cliques sobre essa página aqui. Você observa que o InDesign vai alterar a sua visualização pra uma página dupla, justamente porque agora a gente tá editando o mestre, tá bom? A gente entrou na edição da página mestre. Tanto que se você observar aqui embaixo, eu só tenho uma página, não tenho duas. Não tem por que ele me mostrar duas, se eu só tenho uma. Então, o que a gente vai fazer aqui é justamente determinar a nossa grade, nesse caso vai ser uma grade modular, uma grade simples, utilizando aqui, olha, o menu Layout, e você vai selecionar a opção Create Guides. Essa janelinha permite criar linhas guias, utilizando uma configuração bem rápida. Marca o Preview aí pra você enxergar as alterações. E a gente vai utilizar aqui, uma grade de 15 linhas, com um gutter de 3 milímetros. 3, não, vou deixar 2 milímetros. E aqui o número de colunas, a gente vai colocar 20 com o gutter, que seria a calha, o a medianiz, o espaço entre as colunas de 2 milímetros, ok? Você vai configurar aqui embaixo, pra que a guia seja ajustada à margem, e não à página, tá bom? Pra que ele considere a partir da margem. Se você marcar a página, ele coloca, olha só, a guia a partir da parte externa da sua página, tá bom? Eu quero aqui a partir da margem. Se você tiver alguma outra guia no documento, você pode marcar aqui o Remove Existing, ou o Ruralist Guides, em inglês ótimo, né? Remove Existing Rural Guides, seria isso, ok? E aí você mantém isso aqui pra ele remover outras linhas guias, caso você tenha inserido. Clica no OK, prontinho. Nossa guia, ou nossa grade tipográfica, está pronta. Note que ainda é possível selecionar as suas guias, então o que você vai fazer é clicar com o botão direito sobre qualquer uma delas, e aqui em Grids e Guides, você marca a opção Lock Guides. Observa que o atalho de teclado é Ctrl Alt e o ponto e vírgula. Agora não dá mais pra selecionar. Você pode fazer isso também clicando no menu View, Grids e Guides, e tá aqui a opção Lock Guides habilitada. Bonitinha. É só isso que a gente precisa fazer por enquanto, tá? Só determinar a grade do nosso documento. Agora a gente pode voltar aqui pra página 1, dando dois cliques nela, você observa que ela já vem com a grade que a gente configurou, porque você pode ver por esse Azinho aqui no cantinho, que esse A Master já está aplicado por padrão nessa página. O que a gente vai fazer agora é começar a estruturar a nossa página. Eu vou puxar aqui o meu exemplo pro ladinho, pra mim fazer mais ou menos igual, pra que eu não perca muito tempo tentando adivinhar como é que eu vou posicionar isso aqui na tela. Pra que que serve uma grade ou um grid dentro desse tipo de projeto? Ele serve pra você estruturar os seus elementos, distribuí-los de maneira ordenada e controlada, e é claro, fazer um design aí muito mais interessante, muito mais bonito, porque você vai ter um padrão de distribuição bem definido. É claro que a grade que a gente criou é uma grade bem simplona, tá? É muito simples. É uma grade que inclusive tem muitos módulos, que são cada quadradinho desse aqui é um módulo, tá bom? Então ela é ideal pra que a gente tenha um pouco mais de dinamismo no nosso projeto. Então toda a grade pode ser utilizada pra gente posicionar os nossos elementos com certa facilidade. Aí você me pergunta, Lilt, mas como é que você sabia que era pra colocar 15 linhas e 20 colunas? Eu não sabia, tá? Eu fiz um teste antes, fiz algumas modificações, defini a grade antes de começar a gravar o vídeo, já depois de fazer alguns testes. A grade modular, ela precisa de planejamento. Você, quem escolhe, tá? Qualquer tipo de grid ou de grade, fica a critério do designer, utilizá-la, aplicá-la e configurá-la. É claro que existem alguns padrões, alguns padrões baseados em proporções já pré-determinados, mas não é o nosso caso agora, beleza? Vamos lá, o que a gente vai fazer é apenas utilizar a ferramenta retângulo, que tá aqui do ladinho, pra definir o layout onde a gente vai colocar as nossas imagens. E a gente pode fazer isso simplesmente com retângulos coloridos. Eu posso, por exemplo, pegar a ferramenta retângulo e, utilizando aqui a partir da minha margem esquerda, clicar e arrastar pra desenhar uma forma mais ou menos desse tamanho, ok? Aqui eu acho que tá ótimo. Ele tá colocando um gradiente aqui, mas eu posso pressionar o D no meu teclado pra redefinir as configurações de preenchimento desse objeto. O que eu vou fazer agora é pegar a ferramenta seleção, com esse objeto selecionado, eu vou clicar aqui no painel Swatch, que é o painel de amostras, e aí aqui, olha, selecionando a cor de preenchimento, que é esse quadradinho que tá na frente, eu vou pintar de ciano. Depois eu vou selecionar o quadradinho que tá atrás, que representa o contorno, e vou colocar nenhum pra tirar o contorno desse objeto. Eu só preciso de um retângulo, tá, gente? A partir daqui, a gente pode só ir duplicando ele e distribuindo os nossos elementos na página. E olha que interessante, você observa que eu fiz o alinhamento do meu retângulo, baseado na minha grade, tá certo? Deixando sempre o meu retângulo dentro da área antes do espaço, tá bom? Antes desse espacinho aqui, que na verdade vai servir só pra separar as minhas fotografias. O que a gente pode fazer agora é segurar o Alt e ir duplicando esse elemento e alinhando ele em outras posições do nosso documento. Um detalhe interessante é que se você tentar desenhar um retângulo, você vai notar que quando você se aproxima da grade, ele vai exibir essa setinha branca ali, olha, indicando que você está alinhado com a grade, tá bom? Se você precisar de algum auxílio, você pode clicar aqui no menu View e habilitar aqui em Grids e Guides a opção Smart Guides, que é Ctrl U, que vai permitir que você alinhe melhor os seus elementos, exibindo dicas de tela quando você estiver deslocando esses objetos, ok? Bom, fazendo isso então, a gente vai apenas fazer alguns ajustes. Eu vou colocar essa foto mais ou menos aqui, tá bonitinho, acho que tá bom desse tamanho. Segurando o Alt, eu vou clicar e arrastar esse elemento aqui para o lado, deixando sempre o espaço exato aqui entre um módulo e outro, é que eu posso aumentar aqui para o ladinho. Posso selecionar esse cara aqui de novo, segurar o Alt e arrastar ali para baixo para duplicá-lo, colocando ele dentro aqui da minha área da minha grade, aumento aqui para baixo, prontinho, e aumento daqui para o lado também. Você observa que eu não preciso utilizar um padrão único, uniforme, manter na verdade as fotos de tamanhos diferentes e utilizando uma referência de grade, número de módulos, o número de módulos que eu ocupo com uma foto, vai trazer uma atração melhor para o meu projeto, ele vai ficar mais legal, mais fluido, mais atraente. Aqui agora eu vou duplicar com o Alt novamente esse quadrado aqui, colocar aqui do lado, eu vou diminuir ele utilizando aqui esse controle, posicionando aqui, olha só que bonitão, puxar ele aqui mais para baixo, prontinho. Depois, seguro o Alt e arrasto mais um aqui para baixo, e aí esse eu vou diminuir aqui no tamanho de um quadradinho, clico e arrasto novamente esse outro aqui, prontinho, e aumento ele para cá. Ficou um pouquinho diferente do meu original ali, mas não tem problema, olha aí, o nosso resultado é basicamente esse. A gente tem aqui, olha, uma referência legal sobre o centro da página, porque eu tenho o mesmo número de módulos em cima e embaixo, três linhas, três linhas, então dá para alinhar bacana. Se você preferir alinhar utilizando como referência a própria página, você pode abrir aqui o painel Window, Object Layout, e seleciona aqui a opção Align. Esse painelzinho permite que você ajuste o alinhamento dos objetos, só para garantir que ele esteja alinhado na página, por exemplo. Eu poderia selecionar aqui no painel de alinhamento, você pode precisar expandir ele aqui no cantinho. Você, aqui na opção Align to, você muda para alinhar pela página, e aí você pode centralizar ele aqui, olha, verticalmente. Se eu quiser botar ele em cima da página, aqui, olha, no topo. Se eu quiser alinhar ele embaixo, aqui. Se eu quiser alinhar ele pela margem, eu posso alinhar pela margem, aí fica mais fácil, né? Olha, alinha dentro da área da margem, fica mais facinho. Posso colocar no meio. Como a minha grade tem um número legal de colunas e de linhas, eu consigo alinhar no meio da página sem violar o espaço de nenhum dos meus módulos. E fica todo bonitinho aí, olha só que da hora. Deixa eu dar um W aqui para você ver. Eu estou pressionando W, tá, gente? Para ver o meu projeto em modo de visualização. Você pode fazer isso também, clicando aqui no menu View, e aqui em, deixa eu ver, deixa eu ver, cadê, cadê, cadê? Screen Mode, você pode marcar aqui o Preview ou o Presentation também. Olha, Preview vai te exigir sem as suas linhas guias. Você pode pressionar também o Ctrl e o ponto e vírgula para remover apenas as guias, olha só. Você remove elas, remove não, só esconde. E aqui de novo elas são exibidas no Ctrl, ponto e vírgula. Agora a gente vai fazer o nosso primeiro texto aqui embaixo. Pressiono o T, eu vou abrir uma caixa de texto exatamente aqui, olha, nessa área aqui de duas linhas, prontinho. E aí eu vou escrever em letra maiúscula, Foto Album. Não sei se é assim que escreve, mas enfim, vou selecionar esse texto. E aqui, a partir do meu painel de caracteres, eu vou aumentar bastante essa fonte. Vamos lá, deixar aqui mais, 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 até tocar ali no cantinho, vai dar uns 60 e 70, sei lá. Olha só. Depois aqui ainda no painel caracteres, vou alterar a minha fonte para Segoe UI, uma fonte que eu gosto pra caramba, eu sempre uso ela aqui. Opa, Segoe UI Light, para deixar aí mais fininho. Eu posso aumentar ainda mais, olha que legal. Aumento mais aqui, opa, foi muito, 77. E olha só o resultado, eu tenho aí esse textinho aqui, eu posso ainda alinhar ele pela linha de base aqui embaixo, olha só, deixando a base da fonte ali na parte de baixo, e eu vou ter esse resultado aí. Deixa eu dar um ajuste aqui, pronto, dando dois cliques. E olha só, eu vou ter esse resultado no meu Foto Album. Eu estou utilizando também, é claro, né, se você tem dominion mínimo dos aplicativos da Adobe, você sabe que Ctrl Espaço é pra aumentar o zoom, e Ctrl Alt Espaço é pra diminuir o zoom, tá bom? Você pode também pressionar o Z pra ativar a ferramenta de zoom a qualquer momento. Lembrando que se você estiver editando o texto, toma cuidado, aperta o Esc Antes pra sair da edição dele, pra você conseguir fazer o zoom. E olha só, a gente tem aí então, o que seria a nossa capa. Deixa eu dar um Ctrl Zero aqui, tá bom? A gente já já vai começar a inserir as fotos. A gente vai primeiro estruturar o restante das páginas, tá bom? Abrindo aqui o painel de páginas, eu vou adicionar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, opa, excluí uma mais, pronto. 8 páginas no total no meu documento. É interessante que você tenha em mente que esse tipo de documento, geralmente quando você utiliza páginas opostas no InDesign, com uma página do lado da outra, você utilize um número múltiplo de 4, tá bom? Então, 4 com 4, 8 páginas, dá pra gente trabalhar tranquilo. Como aqui a gente tá utilizando uma orientação na horizontal, muito provavelmente você não vai precisar seguir esse critério, porque é o tipo de impressão, né? Que se você não fizer na gráfica, pra ficar em casa, você vai imprimir as páginas individualmente. Então, você provavelmente vai fazer em cadernação, com aquela espiralzinha do lado, o que evidentemente não necessita que você mantenha esse controle no número de páginas, que é mais aconselhado, caso você vá fazer aquela dobradura, aquela brochura tipo canoa, né? Que a gente chama, que é grampeada no meio, aí sim, você tem que manter um múltiplo de 4, pra evitar desperdício de papel. Mas, isso é outra história. Vamos continuando aqui, vou dar um zoom, ok? Mais ou menos aqui. E deixa eu ver como foi que eu fiz aqui na minha segunda página. Ah, na segunda página, eu coloquei aqui só um fotão. Então, deixa eu puxar aqui, pra evitar de eu precisar formatar de novo o retângulo. Só puxei com o Alt ali, vou posicionar mais ou menos aqui, vou deixar sempre essa linha de cima vazia, livre, na verdade, tá? Pra eu colocar outros elementos depois. Então, eu vou aumentar aqui essa foto aqui, bem grandona, até mais ou menos aqui. Olha só, vai ser um fotão, beleza? Não precisa ocupar a página inteira. Espaço vazio em design é legal, tá bom? Aproveite o espaço vazio também, porque ele faz parte do design, na verdade. Ele deixa aí o seu projeto mais charmoso, mais interessante. E menos agressivo também, você dá tempo pras pessoas lerem o seu documento e também descansarem à vista. Aqui a gente vai fazer novamente, seguro o Alt e arrasto aqui. Nesse caso, tá? Eu tô utilizando o Alt pra clicar e arrastar, e logo em seguida eu pressiono o Shift, segurando nesse caso, então, Alt e Shift em determinado momento, pra garantir que eu faça uma cópia, mas o meu objeto vem em linha reta. Aí eu posiciono onde eu quero, solto o clique e depois eu solto as teclas de atalho. Agora eu vou ajustar esse cara bem aqui, prontinho, acho que ficou interessante. Depois eu arrasto com o Alt e o Shift novamente pra cá. Vou diminuir essa foto aqui pra ficar mais ou menos aqui. Depois eu arrasto novamente pra cá. Viu como é fácil? Com os módulos, gente, com um grid tipográfico, com um gridzinho modular simples, você consegue organizar muito bem o seu documento. E aí, olha só, como é mamão com açúcar, você ir distribuindo os seus elementos já com um espaçamento legal, com uma margem de página boa, você pode aproveitar também pra fazer uma margem maior em qualquer uma das páginas. Isso aí fica a seu critério e a critério do seu projeto gráfico. Segurando o Alt, eu vou duplicar esse aqui de cima e botar aqui embaixo, tá bom? Só tomando cuidado pra diminuir aqui ele, pra ele ficar dentro do limite. Esse carinha aqui, eu vou utilizar pra colocar um texto depois, tá? Opa, esse aqui tá errado. Esse cara aqui é aqui em cima. Pronto. Eu vou utilizar esse quadrado pra colocar um texto. Então, eu vou pegar aqui no painel Swatch, uma cor diferente, só pra mim saber que eu não vou botar foto ali dentro, tá bom? Pronto. Fazendo isso, vamos lá pra nossa próxima página. Na minha próxima página, deixa eu ver como foi que eu fiz. Ah, beleza. Pego aqui novamente, deixa eu copiar aqui com o Alt, solto aqui dentro. E aí, eu vou fazer isso aqui, olha só. Mais ou menos aqui, deixa eu ver se eu coloquei certo isso aqui, tá certo. Vou pegar e fazer um retângulo aqui, depois duplico com o Alt e o Shift, posso aumentar ele um pouco mais, pra deixar diferente, depois Alt e Shift, esse aqui eu vou diminuir um pouquinho pra deixar desse jeito. Em seguida, com o Alt eu puxo pro lado novamente, olha aí que legal, mais ou menos aqui. Ai, tá difícil, né? Pronto. Aqui eu vou expandir isso aqui ao máximo que eu puder. Diminui mais um pouquinho, pronto, acho que ficou interessante. Seguro Alt e coloco aqui do lado. É óbvio, tá? Que isso que eu tô fazendo aqui, é apenas um exemplo. Eu tô colocando aqui os retângulos meio que na louca, porque eu já fiz alguns testes, já sei que as fotos que eu tenho vão se comportar legal aqui. Mas é claro que isso pode depender também, das fotos que você tem disponível. Lembrando que se você já tiver fotografado, se as suas fotos já tem um corte diferente, é importante que você selecione bem as fotos que você vai colocar, e ajuste esses retângulos de acordo com os cortes da sua foto. Porque alguma coisa vai acabar sendo escondida se você utilizar esse retângulo maior aqui, por exemplo, uma foto de retrato. Não vai dar, né? Tem que ser uma foto paisagem, de preferência na vertical, na orientação retrato. E olha só, aqui do lado eu vou colocar só uma imagem bem grandona, eu já ia desenhar outro retângulo, né? Seguro Alt e arrasto pra cá. Esse aqui eu vou ocupar a página inteira, inclusive pegando a margem de cima. Até aqui, olha só. Prontinho. E agora, na próxima página, deixa eu ver aqui o que eu fiz. Na próxima página eu utilizei só duas fotos. Nesse caso, pegando uma aqui do lado de fora, e arrastando ela mais ou menos aqui. Prontinho. E a outra aqui do lado eu faço uma duplicação com Alt. Clico e arrasto e coloco aqui. Você pode dar um Ctrl-C, Ctrl-V também, que dá na mesma, tá? Dar um Ctrl-C, Ctrl-V, você faz uma cópia deslocada. Agora aqui do lado eu vou fazer a mesma coisa, pegar aqui, duplicar, posicionar esse cara aqui em cima. Prontinho. Eu vou colocar essa foto aqui bem grandona na parte de cima, só que bem maior. Aqui tá bom. E aí aqui embaixo eu vou selecionar e arrastar com Alt e Shift, e ajustar elas aqui, utilizando esse espaço aqui de baixo. Prontinho. Mais ou menos aqui. Essa última eu vou deixar menorzinha. E pronto. Olha aí que da hora. Agora a minha última página. Ok? Eu tô utilizando sempre o espaço pra me deslocar entre as páginas. Eu vou pegar aqui novamente. É bem parecido com aquela que eu já deixei ali atrás. Mais ou menos aqui. Deixar lá menorzinha. Mais ou menos aqui. Vou fazer uma outra cópia aqui embaixo. Nessa posição. Com o Alt e o Arrasta aqui pra cima novamente. Vou aumentar. Coloca aqui. Depois faço uma cópia. Coloca aqui embaixo. E pronto. Olha só. Eu tenho isso aqui. Ok? Pronto. Gente. Olha só. Eu tenho aqui então um álbum de fotografias, onde eu tenho apenas os módulos das minhas fotos. Isso aqui inclusive pode ser usado pra você manter um arquivo já salvo no seu computador com o módulo do jeito que você quer. Com as suas fotos distribuídas do jeito que você quiser. E a partir daqui eu vou até dar um Ctrl S aqui pra salvar, tá? Salvar aqui como álbum 2. Eu já tinha salvo ali o modelo. Álbum 2. Documento do InDesign. E tudo que você precisa fazer pra distribuir o seu documento legal é isso aqui. Você já tem então onde você vai colocar cada item, cada foto, cada elemento. Só que a gente vai fazer agora é encontrar a foto mais legal pra gente colocar dentro de cada quadro. Eu vou deixar a pastinha aqui do lado, mas tudo que eu vou fazer vai ser arrastar a foto pra dentro do InDesign, tá bom? Se você quiser usar Bridge também não tem problema. Eu vou usar o gerenciador de arquivos do Windows mesmo que é mais rápido, mais fácil. Vamos lá. Ok, voltando aqui pro começo, vou dar um zoom aqui e a gente vai adicionar as nossas fotos de capa. Eu vou utilizar aqui, deixa eu ver aqui, fotos que eu vou usar. Vou pegar essa foto que tá bonitona e colocar aqui. A gente vai só colocando as fotos por enquanto. Depois eu vou ensinar vocês a ajustar, tá? Depois dessa eu vou usar essa. Vou usar essa aqui. Eu vou pegar só fotos relativamente do começo aqui da minha coleção pra evitar que eu precise ficar caçando depois, tá? Vou pegar essa aqui. Depois essa aqui. Vou colocar uma foto preta e branca também. Vou pegar essa aqui. Pronto. Depois de inserir todas as fotos, deixa eu dar um W aqui pra gente ver a nossa linha guia. Olha só. A gente observa que o InDesign ele vai exibir essas imagens de maneira pixelada. Deixa eu fechar isso aqui, tá bom? Então ele sempre vai exibir as imagens de maneira pixelada, ele vai exibirlas em baixa definição. Não significa que a sua foto esteja em baixa definição. É apenas uma maneira do InDesign poupar memória, poupar recursos do seu computador e evitar que ele precise ficar renderizando as fotos em alta definição pra você e você acabe tendo perda de desempenho. Isso acontece justamente porque o InDesign permite que você trabalhe com muitas imagens ao mesmo tempo. Se você quiser visualizar as imagens em resolução natural, ou seja, em alta definição, se assim elas forem, você clica aqui no menu View e aqui em Screen Mode, ou melhor, em Display Performance, que seria Exibir, Desempenho de Exibição, você seleciona aqui a opção High Quality Display. Você tem três modos. Fast Display, que vai tirar a visualização das imagens. Você tem aqui o Typical Display, que vai exibir elas com uma resolução nativa do InDesign. E aqui em View, Display Performance e High Quality Display, vai exibir as imagens em resolução nativa. Nota que isso aqui não aumenta a qualidade de foto, tá? Isso não existe, aumentar a qualidade de foto. Ele vai exibir as imagens com a sua resolução natural. Se elas forem em alta, vai exibir em alta. Se elas forem em baixa definição, não adianta mudar o modo de exibição que elas não vão ser exibidas em alta, porque elas não são em alta. O que a gente vai fazer agora é selecionar todos esses blocos aqui, tá bom? Todos os nossos elementos que receberam as imagens. E a gente vai fazer o ajuste das imagens dentro do frame. Você pode fazer isso utilizando esses controles aqui em cima no painel de controle. Se você tiver uma resolução de tela menor, pode ser que eles não sejam exibidos, se a sua tela for muito pequenininha, tá bom? Pode ser necessário você clicar aqui nessa engrenagem e desmarcar, por exemplo, as opções de transformação aqui, olha, aqui em Objeto, você pode desmarcar o Transform, desmarcar o Transform Scale, enfim, deixar só a opção de, deixa eu ver qual que é a opção certa, acho que é Feeding, acho que ele não vai mostrar aqui, Frame Feeding. Se você deixar só essa opção aqui, olha, você já tem a opção que você precisa para ajustar as suas imagens. De qualquer maneira, isso que a gente vai fazer, que é clicar aqui nessa opção, olha, Fill Frame With, Fill Frame Proportionally, né? Ele vai ajustar as imagens proporcionalmente dentro dos frames, ele vai, olha só, clicando aqui você consegue fazer isso, mas se você também não quiser utilizar o painel de controle, não conseguir usar ele, você pode clicar aqui no menu Object e aqui em Feeding, você vai ter a mesma opção, Fill Frame Proportionally. Ok, observa aqui o atalho de teclado, Ctrl-Alt-Shift-C, é só usar o atalho de teclado, Ctrl-Alt-Shift-C. Ok, isso acontece porque o InDesign, deixa eu dar um W aqui de novo, ele vai inserir as suas imagens dentro dos frames que a gente desenhou. E quando você posiciona o seu mouse no meio desse frame, ele não exibe aqui porque eu estou gravando a tela, mas ele costuma exibir um círculo no meio do frame meio transparente, que permite que você selecione a imagem, tá? Se eu clicar aqui na lateral, eu seleciono o meu frame de imagem, eu posso inclusive diminuir ele para um tamanho diferente sem mexer na imagem e aumentar ele para o tamanho de novo sem mexer na imagem. Ali, eu quero ajustar a imagem no frame, aí você vai dar um clique aqui no meio, quando aparecer a mãozinha e você clica. O InDesign exibe os limites da imagem original em vermelho e aí tudo que você fizer nesse frame vermelho vai mexer na sua imagem. Inclusive, não faça isso, não achate a foto, tá? Se você for escalar, usa Shift, olha só, para ela vir em tamanho proporcional. Lembrando que sempre que você fizer alguma cagada, você clica aqui, olha, para ajustar a imagem proporcionalmente dentro do frame, ok? Ou Ctrl Alt Shift C. Vou pressionar o W e olha aí, rapidinho a gente conseguiu inserir as nossas imagens, só essa daqui que está meio bagunçada, eu vou selecionar ela e arrastar aqui para baixo com o Shift. Prontinho, agora, ficou ótimo. E olha aí, rapidão a gente inseriu aí uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete fotos nessa página. Um detalhe interessante que eu esqueci de mencionar para vocês e que eu estou adicionando aqui depois, que eu já concluí a gravação e estou editando o vídeo, é que você não pode esquecer que o InDesign adiciona a imagem como links, ou seja, se eu tenho aqui uma pasta com fotos e eu arrasto essas fotos para dentro do InDesign, essas imagens ficam vinculadas com o arquivo original, coisa que eu já expliquei em alguns tutoriais aqui do canal, recomendo que você assista os meus vídeos de InDesign aqui do canal, tá bom? Então, por exemplo, se eu adicionei essa foto aqui desses dois garotos, arrastando para dentro do InDesign, ele vai te mostrar essa correntinha aqui no cantinho, olha, que indica que essa foto é um link. Então, se eu apagar a foto dos dois garotos, deixa eu ver se eu acho aqui a pirralhada, está aqui no começo, cadê? Está aqui, olha. Se eu apagar essa imagem no Delete, o InDesign vai me indicar, olha, que o link da minha imagem está ausente, então isso vai impedir que eu imprima essa foto em alta qualidade, por quê? Ele vai manter apenas uma exibição embaixo dessa foto dentro do meu projeto. Então, sempre organize muito bem as suas fotos, deixe elas em uma pastinha e se você apagar elas, você vai perder o link lá com o seu projeto dentro do InDesign. Olha, voltei a foto, voltou o link. Se você quiser manter as fotos incorporadas no seu projeto, o que eu não indico porque o arquivo fica absurdamente grande por causa dos arquivos de imagem, você pode selecionar essa imagem e aqui no menu Window, você abre o painel de links. Aqui no painel de links, na verdade, ele vai te mostrar todas as imagens que você inseriu e que estão linkadas e não são vínculos, tá? Você seleciona a imagem, clica com o botão direito e seleciona a opção Embed Link, tá? Isso vai adicionar essa imagem, ela vai ser exibida com esse ícone aqui do lado e agora essa imagem faz parte do documento. Você não precisa mais manter os originais na sua pasta, mas é claro que o seu documento vai ficar muito mais pesado. Eu recomendo sempre que você trabalhe com links, mantenha apenas seus arquivos bem organizados, porque isso, além de melhorar o seu fluxo de trabalho, permite que você faça ajuste nos originais, independente do aplicativo que você esteja usando, ok? Então, eu vou dar um Ctrl Z aqui para desfazer a opção e era só essa dica que eu tinha para dar para vocês, voltando aí para o fluxo normal do vídeo. E agora, mamão com açúcar. Você só vai avançando pelas fotos que você baixou e vai adicionando no seu documento. Aqui eu vou utilizar uma que eu achei bacana, que é essa aqui, olha só. Você pode inserir no primeiro as fotos em todas as duas páginas que você tem aqui disponíveis, as páginas duplas, não é? Colocar essa aqui, colocar essa, deixa eu ver, não, essa aqui não, colocar essa aqui do lado, mais ou menos como eu fiz ali na outra. E essa outra aqui, vou botar essa aqui, pronto. Depois, seleciono todos os frames, todos os frames das duas páginas e clico aqui para ajustar proporcionalmente, ok? Se você precisar fazer algum ajuste, pressiona o W para esconder as suas linhas guias, clica aqui na foto, vou clicar aqui no meio dela, deixa eu ver o que aconteceu aqui, acabei travando aqui, clico aqui no meio e ajusto conforme necessário, se eu quiser ajustar mais para o meio, tal, isso aqui ficou legal, prontinho, vamos para a próxima página, novamente, aqui a gente vai botar mais uma porrada de fotos, vamos lá, coloca aqui, vou colocar essa, vou colocar, deixa eu ver alguma outra, essa aqui, ah, essa aqui vai ficar da hora, essa aqui, depois, vou colocar essa aqui, vou botar essa de skate aqui também que fica legal, prontinho, seleciono todo mundo, CTRL, ALT, SHIFT, C, olha aí, legal, né? Esse carinha aqui eu preciso ajustar mais para o lado, prontinho. A foto grandona aqui, eu vou utilizar uma foto que eu achei bem legal, que é essa aqui, olha só, pronto, CTRL, ALT, SHIFT, C, prontinho, aqui eu vou botar aqui embaixo, novamente, vamos partir para as demais fotos, deixa eu ver o que eu vou usar aqui, vou colocar essa aqui, e depois essa aqui, CTRL, ALT, SHIFT, C, você vê que quando você tem fotos legais, você pode inclusive mudar o corte se quiser, eu achei que essa aqui ficou muito bacana dando um zoom aqui no rosto dela, vou aumentar utilizando o ALT e o SHIFT, e olha só, essa aqui eu vou puxar mais para o lado, olha que bonitona, depois, as nossas penúltimas, eu vou usar aqui, deixa eu ver, eu vou usar, quais são as fotos, eu vou usar essa aqui, essa eu não botei ali em cima ainda, depois dessa eu vou usar essa aqui, fotos de grupo, deixa eu pegar aqui as fotos de grupo que eu tenho, e essa aqui, prontinho, seleciono todo mundo, CTRL, ALT, SHIFT, C, legal, né? E a última foto, a última página aliás, colocar essa aqui, esta aqui e aqui, depois essa aqui, e por último essa aqui, prontinho, seleciono todo mundo, CTRL, SHIFT, C, olha aí o resultado, que legal, coloca aqui do lado, prontinho, essa aqui eu posso subir mais, e olha só, ok, e a gente tem aí o nosso álbum de fotos, já está quase pronto gente, olha, a gente já tem aí, tá? O nosso álbum de fotos quase pronto, com oito páginas, e claro, você pode continuar, e continuar, e continuar, e continuar, e ir adicionando informação que você achar conveniente, aqui a gente vai adicionar algumas caixas de texto, eu vou então pressionar o W aqui, e vou adicionar, vou começar adicionando uma caixa de texto aqui do lado, tá? Vou pressionar o T, para habilitar a minha ferramenta de texto, está aqui do lado de uma caixa de ferramentas, e aí eu vou clicar e arrastar para desenhar uma caixa de texto, deixando nesse caso, um módulo maior de espaço, tá? Quando eu desenho aqui a caixa de texto, eu não preciso ocupar todo o espaço do lado, eu posso colocar um texto pequenininho. Depois de desenhar a minha caixa de texto, eu vou clicar com o botão direito, e selecionar a opção Fill with Place Reader Text, que vai adicionar um texto de exemplo, aquele famoso Lauren Y. Depois o que eu vou fazer? Eu vou tirar a seleção desse texto, e a gente vai notar o seguinte, abrindo aqui o painel Estilos de Parágrafo, o que são estilos? Acesse o meu curso aí, acessa, aqui você vai descobrir, e ainda vai aprender a fazer estilos de tudo que é tipo, mas basicamente os estilos são formatações padrão, formatações que podem ser aplicadas a conjuntos maiores de texto, a grandes quantidades de texto de maneira mais fácil. E por padrão, sempre que você desenha uma caixa de texto dentro de um documento do InDesign, essa caixa de texto vem formatada com esse Basic Parágrafo aqui, que seria o estilo de texto básico, o estilo de parágrafo básico. Então, se eu fizer qualquer mudança nesse estilo de parágrafo, todos os textos que foram inseridos e que receberam esse estilo por padrão, também vão ser modificados. Olha a mágica acontecendo! Eu vou dar dois cliques nesse estilo aqui no painel Parágrafo Styles, e em seguida, aqui em Basic Character Format, eu vou mudar a fonte para, você já sabe, Segoe UI com a formatação light, um tamanho 10, e olha o que aconteceu, meu texto já foi modificado lindamente. É só isso que eu preciso fazer agora, clico no OK, prontinho, dou um W aqui, e olha o resultado, que legal! Dou um W, e aí eu vou arrastar, claro, vou fazer uma cópia desse texto para cá, não preciso abrir uma caixa de texto de novo, se eu já tenho uma caixa de texto ali disponível, né? Economiza em tempo. Vou arrastar esse cara para cá, vou apagar o texto que eu não preciso, vou deixar só duas linhas aqui. É claro que eu estou ignorando completamente as regras de alinhamento tipográfico, eu estou utilizando só a minha grade padrão mesmo, e olha aí, a gente vai ter mais ou menos isso aqui. A gente vai fazer uma mágica agora aqui nessa caixinha verde, tá? Eu vou pressionar a letra T para ativar a ferramenta de texto, e você observa que quando o meu cursor está fora de qualquer retângulo de uma elipse, ou qualquer formato, ele exibe ali, olha, um cursorzinho com um retângulo ao redor do meu cursor, retângulo desenho pontilhado. Se eu colocar esse cursor dentro de um objeto, ele exibe um círculo. O que ele está dizendo para mim? Olha, Liute, se você clicar aqui, vai ser inserida uma caixa de texto nesse objeto. Clico aqui, olha, ele já inseriu a caixa de texto ali. Botão direito, Fill with Placeholder Text, para adicionar um texto de espaço reservado. O que eu vou fazer agora é pegar a ferramenta seleção, com essa caixa de texto selecionada, eu vou pressionar o Ctrl B para abrir a janelinha Text to Frame Options, ou opções de frame de texto, opção de caixa de texto. O que a gente vai fazer aqui é adicionar uma margem a essa minha caixa de texto aqui em Inset Spacing, marca a correntinha aqui e aumenta isso aqui para dois ou para três, deixa dois milímetros que é igual aqui a nossa medianiza, a nossa calha entre as nossas colunas. Depois de fazer isso, eu vou modificar o alinhamento desse texto para Centro, para ele ficar no meio da minha caixa de texto verticalmente. É só clicar no OK, depois eu apago aqui o texto em excesso, dando um Delete aqui, posso dar um Ctrl Shift End para selecionar todo mundo, aperto o Delete, coloco um ponto final, pressiono Esc para sair da edição desse texto, aí eu venho aqui em Swatches, seleciono aqui a possibilidade de modificar o texto, seleciono aqui a cor de preenchimento e mudo para Paper, que seria a cor do papel, ou seja, branco. Pressiono W, para visualizar, dou um Ctrl 0, olha que bonitinho que ficou, posso selecionar isso aqui e modificar ainda a cor de preenchimento desse retângulo para um rosa, para um ciano, ou se eu quiser eu posso clicar aqui embaixo e adicionar uma nova amostra, dando dois cliques nela para fazer as modificações que eu quiser, olha que legal. Vou fazer um roxinho? Eu gosto de roxo. Isso aqui é roxo ou isso aqui é lilás? Os homens de plantanha, consegue me dizer? Eu acho que é roxo. Clico no OK, prontinho. Dessa maneira, criando uma amostra, se você pintar outros objetos com essa mesma amostra e depois por algum motivo você precisa modificar essa cor, você pode simplesmente editar a amostra e todos os objetos coloridos com ela vão ser atualizados também. Fácil né? Vou dar um W aqui, copiar essa caixa de texto aqui para o outro lado, vou aumentar ela para deixar um texto bem maior, botão direito, Fill with Placeholder Text para deixar duas linhas, prontinho, posso dar dois cliques aqui embaixo para ajustar e olha aí, está ficando bonitão, não está? Olha aí que da hora! Aqui eu posso pegar mesmo a caixa de texto com Alt, colocar ela aqui, só dupliquei com Alt ali em cima, prontinho, coloca aqui do lado, nesse caso eu posso deixar aqui a distância padrão do meu módulo, porque eu não tenho mais espaço, depois arrasto para cá, olha aí, com Alt eu vou só duplicando, eu não estou dando muita trela para o texto, porque é só texto de exemplo, tá? Pode ser que você nem precise usar texto aí no seu álbum de fotos, prontinho, olha aí! Ok? Aqui nesse texto eu vou pegar aquele texto lá da capa, vou copiar esse foto álbum aqui no Ctrl C e vou colar aqui no Ctrl V, ele pegou aqui na parte de baixo e aí eu vou posicionar ele aqui na minha grade tipográfica, prontinho, aumentar ele mais aqui para o lado, aumentar ele mais para cima também, colocar aqui e vou escrever aqui Liberdade. Pronto, posso selecionar esse texto e aumentar aqui em caractere o tamanho da fonte. Tocou aqui na minha grade? Está ótimo! Vou pegar aqui agora a cor do texto para papel branco, pressionar o Esc, Ctrl 0 para ver de longe, W para tirar as guias, olha aí! Está muito em cima, né? Deixa eu rastar ele aqui para baixo. Pronto! Ok? Já ajustei aqui para o tamanho da minha altura. E olha aí que bonitão que está ficando no nosso álbum, tá bom? Está ficando chique, né? Bem legal! Vou colocar aqui uma caixinha de texto aqui só para fazer o H, aqui embaixo. Fill is placeholder, olha aí! Show de bola! E aqui embaixo também. Para garantir que esse texto seja associado à imagem do lado, essa imagem de nossas duas crianças, você pode fazer uma distribuição, olha só! Deixando mais longe da imagem de cima. Se ficar mais longe, ou seja, você automaticamente associa essa legenda à imagem em que ela está mais perto. Deixa eu dar um Ctrl Shift End, apagar aqui, colocar um pontinho final e olha aí, você acabar associando essa legenda a essa imagem e não a essa, porque ela está mais longe. Olha só que legal, gente! A gente fez a modificação aqui do nosso estilo de parágrafo basic, né? Nosso basic estilo de parágrafo. É mais ou menos como o que a gente fez aqui com a amostra lilás. Se eu fizer qualquer modificação nesse estilo de parágrafo, todas as minhas caixas de texto, olha só, estão formatadas com esse estilo. Vou tirar a seleção, dá dois cliques aqui para entrar na edição desse estilo. Ah, eu vi que o meu texto ficou grande demais, eu posso diminuir ele. Com o preview marcado, você vai ver quando eu diminuir, olha, todos os textos foram modificados. É só clicar no vídeo, ok! E olha aí, que da hora! Você tem aí, então, a possibilidade de editar uma grande quantidade de texto mais rapidamente, usando estilos de parágrafo, coisa que você aprende com bastante profundidade no meu curso de InDesign, Jabazinho básico no meio do vídeo. Vamos lá! Então, continuando aqui, finalizamos. Olha aí que bonitão que ficou! Mas calma! Ainda não acabou, faltam algumas coisinhas ainda. Vou dar um Ctrl S só para salvar as alterações. E a gente vai adicionar aqui, alguns detalhes interessantes. Por exemplo, a gente pode precisar adicionar no nosso projeto, o número da página. Ah, eu queria que aparecesse aqui, eu tinha o número da página e tal, blá 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 e tudo mais. Então, a gente pode fazer isso, tranquilamente, utilizando as nossas páginas mestres. Lembra que a gente usou a página mestre para adicionar a nossa linha guia? Então, a gente pode entrar aqui no mestre e adicionar outras informações que vão ser repetidas por toda a página. Então, o que eu vou fazer aqui, é adicionar aqui na parte de baixo, olha só, bem aqui nesse cantinho, eu vou adicionar o número de página. Vou pressionar o T para abrir a ferramenta de texto e eu vou adicionar esse número de página, utilizando aqui a área externa do meu projeto, porque eu não previ o número de página, quando eu estava adicionando aqui as minhas fotos. Mas, eu acho que eu já deixei um espacinho, embora eu tenha deixado aqui um espacinho na parte de baixo, em algumas áreas, deixa eu ver, por exemplo, aqui tem texto. Então, vamos usar a parte de fora mesmo, para a gente não acabar se confundindo, eu vou deixar os itens mais avançadinhos assim para a outra aula, tá bom? Seleciono aqui o meu amassa dentro de dois cliques, abri uma caixa de texto aqui e eu vou colocar aqui, olha só, sei lá, posso colocar página, ponto, coloco página ou coloco só o número da página, vou colocar só o número da página, né? Eu vou com o texto selecionado, com a minha caixinha de texto selecionada, você vai clicar aqui em Type, ou texto, né? Tipo, na versão em português, e aqui em Insert Special Character, você vai aqui em Markers ou Marquires ou Marcadores, Current Page Number, tem até uma tela de teclado Ctrl Shift N. Isso vai inserir um caracterzinho que tem a mesma, o mesmo marcador do seu mestre. Então, se o mestre for A, Master, ele vai colocar um A. Se for B, C, D, vai aparecer a letra do seu mestre aqui, que também serve para indicar seção. Depois, então, de adicionar essa informação, eu vou diminuir para ela ocupar só um módulo e vou duplicar essa caixa de texto aqui para o lado com o Alt. Mas, se eu tenho uma caixa de texto, para que eu vou desenhar uma outra caixa de texto, né? Vou selecionar aqui, apagar esse caractere e vou escrever em letras maiúsculas, Photo Album. Prontinho, tá bom? Fazendo isso, ajustando aqui a minha caixinha de texto, essa aqui eu vou deixar grande mesmo, para ficar espaço para outros números. Eu vou selecionar esses dois elementos e copiar no Ctrl C. Vou vir aqui para a página oposta, do lado direito, e vou colar no Ctrl V, apenas tomando cuidado de alinhá-las na posição certa. Só que nesse caso, eu preciso passar o número da página para esse lado e o texto Photo Album para esse outro aqui, tá bom? Então, vai ficar assim, olha só. Ok? Para garantir um alinhamento legal, esse texto aqui eu vou mudar ele para o lado direito. Parágrafo, lado direito, prontinho. Aí, olha só. Agora, está ficando show de bola, né? Olha, número da página, Photo Album, número da página, Photo Album. Você pode, se quiser, dar um espaçamento. Vou pressionar aqui um toquezinho para baixo, só para não ficar colado com a margem da página, tá? Seleciono, dou um toquezinho para baixo e pronto. Para garantir aqui uma identificação mais precisa, além do Photo Album aqui embaixo, você pode colocar caixinha colorida, pode fazer aquele mesmo esquema que a gente fez aqui com essa caixinha de texto aqui, colocar uma caixinha de texto colorida e blá blá blá. A gente vai deixar mais simples, aqui, Photo Album. Aqui em cima, eu vou, claro, fazer um jabazinho do clube do design. Eu vou colocar aqui um textinho aqui em cima, dar um toquezinho para cima e vou colocar aqui, opa, maiúsculo, cube do design. Como o texto passa a minha caixa de texto e ele não vai caber, eu preciso aumentar essa caixa de texto aqui ao máximo que eu posso, deposito dois cliques aqui, prontinho para ajustar o texto. Fazendo o mesmo esquema, copio, Ctrl C, vou lá para o outro lado, na segunda página, seleciono a página e colo no Ctrl V. Coloco aqui na posição certa, dou um toquezinho para cima, só para garantir e pronto. Prontinho, gente. Se você quiser colocar outras informações, colocar no meio aqui da página alguma informação de copyright, de fotógrafo, seu nome, seu logotipo, embora eu ache muito cafona, mas enfim, você pode colocar aí a coisa que você quiser. E aí, olha só, a mágica acontecendo. A informação vai ser exibida, inclusive na capa, mas a gente vai já resolver isso, tá bom? Vai ser exibida em todas as suas páginas. Olha que legal! Página 2, página 3, página 4, página 5, página 6, página 7, página 8 e olha aí que legal, tá? A gente vai ter a informação foto álbum em todas as nossas páginas. Se você perceber, ah, poxa, ficou muito colado aqui na minha foto, você pode entrar de novo lá na edição do seu mestre, selecionar e dar um, dois, três. Vou dar mais três toquezinhos para baixo, só para deixar eles mais afastados. Um, dois, três. Prontinho, vamos lá? Olha aí o resultado que da hora. Então, dessa maneira, você consegue, olha aí, fazer a inserção dos elementos na sua página de boa. E aí, como é que fica aqui a nossa capa? Ah, isso é fácil, a gente vai selecionar aqui a capa, vou dar um W, e aí a gente pode remover os elementos do mestre somente da capa. Para isso, eu pressiono Ctrl e Shift e seleciono o objeto na parte de cima e aperto o Delete. Depois, segura o Ctrl e Shift, seleciona o objeto de baixo e aperte o Delete. Pronto! Os elementos foram modificados apenas nessa página. Todos os demais continuam exibindo, tá bom? Se você quiser, poxa, me arrependi, queria manter o clube do design ali em cima. Aplica de novo aqui o mestre A, é só arrastar ele para cima aqui da página. Prontinho! E aí, você seleciona com Ctrl e Shift só o número e apaga. Olha aí o resultado final, ok? E é isso! A gente terminou então o nosso álbum de fotografias estiloso, utilizando um grito tipográfico modular bem simplão, que deu aí um ar bem elegante para o nosso projeto e bem organizado. A gente aprendeu também a inserir alguns elementos no mestre, no número de página. Se você ficasse perguntando, poxa Lúcio, mas eu queria usar uma numeração de página diferente. Eu queria começar aqui a página 2 com o número 1. Como é que eu faço isso? Aí eu vou deixar no card aí o link para o meu vídeo onde eu falo como inserir números de página do InDesign. Dá uma conferida, porque lá eu ensino como é que você pode separar em seções o seu documento e adicionar número de página com início em um número X ou número Y, você que escolhe, beleza? O link também vai ficar na descrição para você conferir. Bom gente, é isso! Eu espero que você tenha gostado. Lembrando que esse material vai ficar disponível para download lá na loja, o link aí na descrição. Esse é o primeiro álbum de fotografias de uma série de álbuns que eu vou fazer e colocar junto com esse mesmo produto lá na loja. A diferença é que a gente vai ter versões gratuitas e vai ter versões pagas também. Se você quiser me ajudar futuramente, não é agora, lá no futuro eu vou colocar algumas versões pagas. Só se você sentir pena de mim no seu coração, aí você me ajuda comprando. Você pode me ajudar também acessando aí o meu cursinho da Suite Criativa de InDesign, para você aprender muitas coisas marutas. Se você gostou, curte, compartilha e se inscreve no canal, ativando o sininho para você não perder nenhuma novidade. A gente se vê no próximo vídeo. Ah, pera, 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 pera. O pessoal que não acompanhou até o final vai perder essa dica, porque a gente tem que aprender aqui também como é que a gente pode exportar isso ou imprimir isso em casa, né? Para exportar é muito simples. Vou dar um Ctrl S só para salvar as alterações, dá um Ctrl E para abrir a janelinha de exportação, vou salvar aqui na minha área de trabalho com o PDF para impressão e clico aqui em salvar. Em seguida, você pode selecionar logo de cara algumas predefinições. O padrão PDF X1A vai ser legal se você quiser levar isso para imprimir uma gráfica e você pode utilizar o padrão aqui, olha, Smallest File Size, se você quiser enviar para um cliente para ele aprovar no e-mail, por exemplo, ah, o cliente precisa ver como ficou, você seleciona aqui o Smallest File Size, que seria menor tamanho de arquivo, então ele vai salvar as imagens, é claro que isso vai denegrir as suas imagens, vai degradar as suas imagens, vai deixá-las com uma qualidade menor, se você quiser manter qualidade total, você pode utilizar a opção High Quality Print ou qualquer padrão X, tá bom? Eu vou usar aqui a opção High Quality Print e vou clicar aqui em Export para salvar na minha área de trabalho, deixa eu pegar aqui, vai lá, pronto, área de trabalho, tá aqui, álbum 2, vou abrir aqui para a gente ver, ainda está exportando, né? O Liute tá aqui, olha, aqui em cima ele mostra que o PDF ainda está sendo exportado. Vamos esperar, como eu tenho muita imagem, é óbvio que ele vai demorar um bocado para fazer essa exportação, ok? Deixa ele terminar ali o serviço dele, prontinho, terminou, agora sim, vou dar dois cliques aqui e olha aí que legal, ficou com 8 Mega o meu arquivo do meu álbum, olha aí que bacana, um PDFzinho bonitão, pronto para impressão em alta qualidade. Um detalhe interessante também, deixa eu exportar aqui, dar um Ctrl E, vou colocar álbum 2A, só para fazer uma diferença aqui na área de trabalho, para você ver a diferença de tamanho para o Smallest File Size, que é o menor tamanho de arquivo, clico aqui no Export, pronto, já foi já, olha, é tão rápido, não dá não, já está exportando ainda, né? Eu não paro com essa minha pressa. Deixa ele terminar ali a exportação, prontinho, concluiu, olha aí a diferença agora, 600kb, 640kb, 8 Mega, mas olha aí a diferença também nas imagens, as imagens ficam em baixa definição, tá bom? Então, esse tamanho, menor tamanho de arquivo, é para você enviar para o cliente não aprovado, olha, segue o álbum em baixa para você aprovar, dá para imprimir, fica até bonitinho, mas olha, não fica tão legal não. Uma outra coisa também aqui na janela de exportação, se você der o Ctrl E, eu vou exportar com o menor tamanho para não perder muito tempo, é que você pode salvar isso com as páginas simples, igual o PDF que a gente acabou de ver, ou com as páginas espelhadas, ele vai manter uma página do lado da outra, quando houver, tá? Eu não recomendo que você exporte assim, porque é ruim de imprimir também, se você precisar imprimir depois uma amostra, então, mantenha sempre a opção Pages habilitada, tá bom? Para exportar páginas individuais, páginas simples, beleza? Bom, depois disso, a gente precisa imprimir também, vamos supor que você vai imprimir em casa, né? Você pode dar um Ctrl P aí no seu teclado, bem basicão mesmo, igual a qualquer janela de impressão, e aqui você vai fazer as suas configurações. Se você clicar aqui embaixo em Setup, você vai abrir a janela de configuração da sua impressora, tá bom? Então, eu tenho aqui, por exemplo, uma Epson L355, eu posso clicar aqui em Preference, e aqui eu vou fazer a configuração de página, qualidade da impressão que eu quero bem altão, eu vou marcar aqui a opção, deixa eu ver aqui, para imprimir em alta velocidade, já está. A minha impressora tem a função frente e verso, aquele falso frente e verso, onde eu imprimo a frente, aí ela pede para me colocar de volta e imprimir o verso, mas se você quiser, você pode fazer com impressora comum também, você vai ter que tomar cuidado para ir colocando uma página de cada vez na sua impressora, para você conseguir imprimir no verso do papel. Clica no OK aqui, no Imprimir, e aí aqui em Setup, você pode fazer toda a configuração, definir aqui o tamanho da página, se você deixar definido pelo driver, a configuração lá na impressora que vai valer, que você fez aqui no Setup, orientação, se você quer ajustar o tamanho, depois de fazer isso, é só clicar no print, molezinha, mamão com açúcar, não tem segredo. Depois que o documento estiver impresso, exportaram, dá um CTRL S para salvar e corre para o braço, porque você acabou de concluir um aula de fotografias. Agora sim acabou, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.